Senhora Presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar de se manifestar aqui sobre esse projeto importante e parabenizar o vereador, porque a sociedade 25 de julho, ela não é só uma sociedade para os bailes, para as festas, mas sim para atender a comunidade. Todas as vezes que nós solicitamos ali o espaço, fomos atendidos. E a gente também vê todos os eventos de todas as igrejas, religiões, que ali têm a oportunidade de fazer os seus eventos. É atendido naquela sociedade e é um espaço muito importante para a comunidade. Não só da região ali da Barra, do Jaraguá 84, do Garibaldi, mas sim de todo o Jaraguá do Sul que tem sido beneficiado por essa sociedade. Então, manifestar aqui meu voto favorável e parabenizar, vereador Ger, pela iniciativa e dizer que eu tenho meu voto favorável e tenho certeza, todos os vereadores também, pela importância dessa sociedade para o Jaraguá do Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.